O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, que é também presidente de honra da escola e o prefeito de São Paulo compareceram à festa que aconteceu na quadra da Escola de Samba Estrela do Terceiro Milênio no último sábado para celebrar o acesso dela ao Grupo Especial do Carnaval de São Paulo Parabéns para o Terceiro Milênio, parabéns Grajaú, estou feliz demais A história da escola começou no final da década de 90, quando um grupo de amigos do Grajaú resolveu montar uma escola de samba para não precisar atravessar a cidade O símbolo dela é uma coruja, em homenagem à casa de shows Corujão onde a turma de amigos costumava se reunir para os primeiros ensaios Além do público presente que celebrou a ascensão da escola ao Grupo Especial diversos parlamentares estiveram presentes no evento Quero parabenizar todos os envolvidos, a comunidade, é uma ascensão merecida Eu sou filho da periferia, aqui ao lado da região da Pedreira Acompanhei o crescimento dessa escola e hoje é um dia de confraternização, de festa A comunidade merece, tenho certeza que essa comunidade será muito bem representada A ascensão da escola Estrela do Terceiro Milênio ao grupo de elite do Carnaval Paulistano significa muito na história do Carnaval Paulistano É uma das poucas escolas da zona sul, do extremo sul, do Grajaú que chegou à elite do Carnaval Paulistano Então, isso mostra a força da comunidade chegando a um grupo de elite, um grupo especial e que agora vai mostrar ao Brasil a que veio conheço! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!